Você sonhou com torneira? Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho a playlist Sonhos com Torneiras. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte. Já eu sonhei que a torneira estava aberta na rua, na rua de uma ladeira. Eu dizia onde fecha essa torneira. Bom, então, numa situação não tão favorável economicamente, numa situação bastante instável, você com certeza tem uma opinião, tem uma observação que soma muito no seu entorno. É por isso que você diz onde fecha a torneira, porque você quer controle, você quer que as coisas sejam controladas. Quem fecha a torneira está controlando. Quem fecha a torneira em sonho está evitando gastar demasiadamente, está tendo maior cuidado com os recursos, inclusive os financeiros. Então, se você dizia para alguém onde fecha a torneira, é porque as informações que você tem são valiosas para que tudo dê certo ali, para você e para o seu entorno. Quando nós sonhamos com ladeira, é porque as coisas estão um pouco difíceis de se levar. Por isso que a pessoa se vê ali num solo inclinado, porque na vida desperta está havendo uma inclinação para negativo ou para positivo. Mas no seu sonho, com certeza, você está ali participando de algo que na vida desperta diz respeito para você também. Mas talvez seja alguma coisa dentro da sua família ou até mesmo na sua empresa. Porque o sonho não deixa claro aonde que a sua observação, que o seu ponto de vista, aonde que a sua sabedoria vem a somar tão positivamente. E se a torneira estava aberta, é claro que ela tinha que ser fechada, porque sem controle nada vai funcionar. Então, você também é uma pessoa que gosta de ver tudo em ordem. Você é uma pessoa que gosta de organização e observa muito isso aí. É um sonho muito bom. Ele fala das suas capacidades de observância e também vir a somar ali no entorno, na equipe da qual integra, seja familiar ou social. Aqui embaixo na descrição deste vídeo tem um link que leva você para a página minha no Blogspot, aonde todos os meus vídeos estão organizados em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca agir e prática. Você falou que estava, aliás, que tinha que fechar a torneira, né? Aonde fecha essa torneira? Então, você sabe aonde é que se encontra a solução para um problema que está acontecendo. Esse problema pode ser na sua casa ou na sua empresa. Mas esse sonho diz que você tem potencial, né? Você tem informação, tem potencial. Quem tem informação tem poder também, tá? Então, você precisa saber fazer bom uso do seu conteúdo aí, do seu conteúdo. Aquilo que você aprendeu, todas as informações que uma pessoa tem, vale muito. Todo o seu conteúdo intelectual, né? Venha somar aí no entorno. Aí você diz que sabe onde é que fecha a torneira. Isso pode representar que é você que sabe dizer como o negócio será resolvido, tá? É um sonho muito bom. Se você sonhou nesse sentido, tão somente alegre-se e agradeça de coração, porque pode ter certeza, você está sendo bem vista, bem percebida pelos demais. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem e bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou no meu canal é porque você e vocês são os sonhadores mais amados da Via Láquia, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.